Olá! Você mesmo que está vendo esse vídeo, dá uma olhada em todos esses produtos que estão aparecendo agora na sua tela. Em parceria com esse canal, estamos oferecendo 15% de desconto em todos os produtos da nossa loja. Deixamos também na descrição do vídeo o cupom e o link do nosso site. Boas compras! Boa noite! Boa noite! Boa noite!